O Fortaleza foi buscar o Anderson Moreira, né? Demitiu lá o Chamusca. O Bahia tá despencando. O Vasco, a gente vem dizendo isso, né? A situação do Vasco não era tão difícil. Era fazer um pontinho, um jogo a menos e tal, e fez esse pontinho, conseguiu pelo menos sair da zona de rebaixamento e vai jogar contra o Botafogo não tão desesperado assim. O Botafogo perdeu nove de seus dez últimos jogos e a única vitória foi sobre o Coritiba, que é o último colocado. O Coritiba foi rebaixado em 2017, ele tinha nessa altura 28 rodadas, 28 pontos. Hoje tem 21 pontos. Então você imagina, faz uma comparação com o último rebaixamento do Coritiba, você vê que tá bem pior. Muito difícil escapar pra todos dois. Eu acho que o Botafogo vai ter que remar até o final, claro, tem que tentar, mas deveria começar já a planejar a próxima temporada, pensar em quem aproveitar, quem tem da base, olhar o mercado aí possível, no interior de São Paulo, times pequenos do Rio, times da Série B, ver onde pode encontrar jogadores que manteriam o Barroca, um técnico que vai poder trabalhar com jogadores jovens, já subiu da segunda divisão com o Atlético Goianiense, ele era o técnico quando o Atlético subiu na temporada 2019, e pensar em montar um time que brigue pelo acesso, pensando num time de Série B, e pensando, claro, obviamente, na situação dramática do clube do ponto de vista econômico. O Botafogo tá atoladaço em dívidas, com receitas pequenas, e nesse ano, com pandemia, essas receitas ainda menores, e as despesas continuam. Então, acho que o Botafogo tenta ver o que dá pra fazer, mas já começa a correr contra o tempo, começa a preparar um bote salva-vidas. Essa é a situação. E o Coritiba já entrou no campeonato sabendo que as chances de rebaixamento eram grandes. Tem novo presidente também no Coritiba, os dois clubes mudaram de presidente durante esse período. E o Vasco também vai mudar de presidente, o Salgado já vai assumir em alguns dias, mas, pelo menos, com um pouco mais de tranquilidade. Veremos, certamente, quando o Vasco estiver matematicamente fora do risco de rebaixamento, que deve acontecer, acredito, um grande oba-oba, uma grande farra, uma grande festa dos amigos da imprensa. Que eles estão aí, prontinhos pra encher a bola por qualquer razão, mesmo que não tenha razão.